Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e no vídeo de agora à noite eu quero estar falando para vocês alguma coisa muito diferente, mas muito diferente nesse tempo de... é bom para você assistir ao Netflix, tem várias séries que você pode pesquisar lá você que não assistiu The Witcher, eu indico a você que assista The Witcher The Witcher não tem nada a ver com Game of Thrones, até porque eu acho The Witcher muito, mas muito melhor saca? é melhor mesmo, porque The Witcher saiu do livro, do livro virou jogo e do jogo agora nossa, que isso é de Traveco, meu Deus do céu saiu dos jogos e dos jogos agora nós temos a série ela é interpretada pelo Gerard de Rivia, que é o ator Harry Cavill Harry Cavill, para você que não sabe, é o Superman, super-homem, ele mesmo, super-homem, meu Deus então, The Witcher é uma série excelente, sensacional, mas eu não estou aqui para falar de The Witcher, tem uma série que está me prendendo muito, parece uma série viciante eu não sei se você já assistiu, para mim é uma das melhores séries que eu já assisti e estou assistindo no Netflix, chama Blacklist é, lista negra né, Blacklist, porra, cara, é sensacional é uma série maravilhosa que te prende capítulo a capítulo, eu fiquei o domingo inteiro assistindo Blacklist eu recomendo que você assista Blacklist, se você gosta de filme, é, com casos do FBI né, FBI, é, que os caras vão investigando, é, contrabando, esses ricão aí, político só que com um, tem um personagem lá, que é o Reddington, que é um cara muito inteligente que ele ajuda a galera do FBI, eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque você tem que assistir eu tenho certeza absoluta que você vai gostar de Blacklist e se você está assistindo esse vídeo aí, deixa nos comentários aqui, qual série eu devo assistir bom, por exemplo, eu nunca assisti La Casa de Papel, nunca assisti, já vi muita gente falando a respeito eu, particularmente, nunca assisti, deixa eu desligar aqui, porque tem uma blitz ali eu estava falando galera, é, me indica alguma série que eu devo assistir, além de Blacklist porque, The Witcher, eu já assisti quase toda, eu só tenho Netflix eu criei uma conta na Amazon, mas eu nunca assisti nada na Amazon, entendeu? é, eu vou ver se eu assisto alguma coisa, né, na Amazon, depois, tem umas séries legais lá que eu pretendo assistir também, então você aproveita essas férias aí, assista lá bastante séries lá, e lembre-se, ó, no carro, álcool em gel, tá? você que é motorista de aplicativos aí mas aí galera, esse foi só um vídeo interativo fique com Deus e que Deus vos abençoe agora, aí é, ㅋㅋㅋㅋ agora, aí agora, aí daqui 4